É a ferro e fogo, Mega Man, ele é puro azul, Mega Man, é a ferro e fogo, Mega Man! É a ferro e fogo, Mega Man, ele é puro azul, Mega Man, é a ferro e fogo, Mega Man, vai vencer. Distribuição, Columbia TriStar International Television. Mega Man. Cerebot, versão brasileira, Alamo. Após quase um ano de trabalho, finalmente eu terminei. Mas por que tanto segredo? O senhor nem nos falou sobre isso. É muito importante que ninguém saiba sobre isso. É um novo robô experimental. Eu o chamo de Cerebot, porque ele tem um super cérebro. É, ele parece esperto. Eu acho ele bonitinho. Olá, eu sou o Cerebot. Quem são vocês? Hum, um cão-bote. Muito interessante para um cão-bote. Você tem um receptor com cinquenta milhões de gigs de memória. Impressionante, cinco mil libras por centímetro de pressão na mandíbula. Cerebot. Sabe, ficaria bem melhor com rodas em vez de patas de cachorro. E olha só, parece que o anjo está ficando bravo. Cerebot vai para um centro secreto de pesquisa na Califórnia. É, prioridade total. Ele vai ajudar a resolver problemas complicados. Este painel de controle ficaria melhor com circuitos diferentes. Bom, eu espero que o mande logo, antes que ele reforme o laboratório em trilhinho. Ah, ele vai agora mesmo. E você e o Mega Man vão levá-lo até lá. Fique de olhos bem abertos, Will. O Dr. Light está preocupado que o Will tenta pegar o Cerebot. Calma, nós estaremos na Califórnia antes que o Will saiba o que está acontecendo. Estamos captando um sinal, doutor. E parece com o... É o plasma jet do Dr. Light. Ele está apontando algo e eu quero saber o que é. Analise. Vários passageiros robôs. Incluindo um novo. Um tipo de robô secreto super inteligente. Parece que estão indo para a Califórnia. Eu preciso ter aquele robô. Seu cérebro de supercomputador será muito valioso para minha coleção de robôs. Poderei planejar meios mais brilhantes e infalíveis e dominar o mundo. Causaria uma melhora de 20%. Uma remodulação da entrada de força, sim. Não! Era o botão do estabilizador de giro. Fique no seu assento, Cerebot. Mas deveríamos operar ao máximo da eficiência. Nós chegaremos ao nosso destino se você não mexer em mais nada. Estou sentindo que essa será uma longa viagem. Oh oh! Nós temos companhia. Os botes do Willy! Nós temos o ovo na mira. Isso vai ser moleza. Cuidado, Mega Man! Todos vocês, segurem-se! Eu estou com você, irmãozinho. Hora de perifécias voadoras. Se eles querem fogos de artifício, terão fogos de artifício. Torpedo vindo em nossa direção. Ele acabou com nossas armas. Muito bem. Agora é pra valer. Eu e o Snake Man vamos acabar com ele. Ah, eles acertaram o motor. Lou, pegue o controle. Vamos, Rush! Vamos! Vamos! O Mega Man saiu da nave. Ótimo. Será muito mais fácil arrancar ele do céu. Fomos atingidos. Puxa! O seu cérebro perfeito captou isso tudo? Ei, Mega Tolo. Vamos ver se você escapa da minha energia eletromagnética. Puxa! O seu estabilizador que foi! Foram atingidos. Estamos perdendo o controle. Meus cálculos indicam que vamos nos conectar com terra firme com uma força de 2.200 libras por centímetro. Eu sabia disso. Abandonar! Agora um pouco de força plasma. Justiça deve ser feita. Ele atira muito bem. Espero que tenha abandonado. Onde está o Cerebot? Ele abandonou. O robô está flutuando em nossa direção? Talvez não seja tão esperto assim. Vou usar minha rede eletromagnética. Socorro! Me tirem daqui! Não adianta lutar, babaca. Darkman tem razão. Você é tudo nosso. Você é tudo nosso. Você é tudo nosso. Rush, vamos salvá-lo. Rush, vamos salvá-lo. Não! Essa não foi uma de suas melhores aterrissagens, Rush. O Dr. Willie vai gostar disso. Pronto, man, para Dr. Willie. Câmbio, doutor. Ora, ora! É o Cerebot que eu estou vendo. É, é ele mesmo. Leve-o ao meu esconderijo secreto nas montanhas. Logo, o Cerebot será um dos nossos. É, parece que o Rush vai precisar de conceitos de emergência. É melhor você trabalhar rápido. Precisamos pegar o Cerebot de volta. O sinalizador do Dr. Light diz que ele foi por aqui. Vamos precisar de ajuda para entrar na fortaleza, Dr. Light. Vou mandar um novo Land Blazer na nave de controle remoto. É vital que tirem o Cerebot das mãos do Willie. Certo, Dr. Light. Nós o pegaremos de volta. Mega Man desligando. Acho que consertei. Bem na hora. O Dr. Light vai mandar um novo Land Blazer. O pessoal do Willie nem vai saber o que aconteceu. Na verdade, essas cordas eletromagnéticas seriam mais eficazes se aumentassem a amplitude e diminuíssem o... Proto Man, Cut Man, Guns Man, Snake Man, Dark Man... Seus idiotas! Eu achei que você está se feliz com a gente. Como posso estar feliz com vocês, suas pilhas de ferro velho? Esse Cerebot está transmitindo um sinal. O Mega Man já deve ter o captado. Então fiquem de olhos e ouvidos abertos. Não deixem o Mega Man capturar meu Cerebot. Na verdade, ainda sou o Cerebot do Dr. Light. Embora esteja a caminho da Califórnia para realizar... Querendo! É hora de resgatar o Cerebot. Mega Man, Mega Man, Mega Man. Não deixe ninguém entrar nem sair. Pode deixar. Mega Man, ele está aqui! Vamos. Por aqui, para o jet barco. Então o que eles estão querendo é lutar na água. Ei, não é justo. Aquele tanque pode esquiar. Vai ter o que merece, babaca azul. Isso é o melhor que você tem, Gutsman. Vamos acabar com ele. Estamos indo para a mágica. Segurem-se! Cerebot, Cerebot, você está bem? Permita-me fazer um diagnóstico. Depois, tá? Que peça de equipamento interessante. Não mexa em nada aqui. Droga! Nós dançamos! Talvez não. Eu tenho uma ideia. O Willy não vai se cegar até pegar o Cerebot de volta. Tem razão, Ro. Mas eu tenho uma ideia. Cerebot, você vai ter que bolar um aparelhinho para mim. É mesmo? Excelente! Que maravilha! Até agora é tudo bem. Certo! É o lugar perfeito para passarmos a noite. Vamos para aquele hotel. Não posso esquecer isto. Certo! 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 Nem mais um passo, irmãozinho. Nós estávamos pegar o Cerebote. Aproveite este dia, mega babaca Mega, mega, right back, metade We now return to Mega Man Como nos encontrou? Você é um robô esperto, diga você Bom, o Dr. Light instala rastreamentos em todos os robôs Embora a frequência de resposta pudesse ser melhorada e o mascaramento de sinais... Que errado! Você fala demais, mas tem toda razão Nós o pegamos pelo sinalizador Mega Man achou que era tão esperto se escondendo naquela cidadezinha E agora que tenho o Cerebote, meus planos serão infalíveis O que vai fazer? Isso aí por acaso não é um descarregador em massa, Dr. Willie? Exatamente! Vou transferir sua mente computadorizada de gênio para o meu computador Eu ligo o botão, doutor Acho que não, irmãozinho Mega Man! Fui enganado! Mas como? Meu amigo gênio bolou alguns mini-morfadores Um para ele e outro para mim E eu sabia que se eu pudesse captar o sinal do Cerebote Vocês também captariam Parece que você perdeu, Willie Cerebote já deve estar quase na Califórnia agora Então, experimente isso Está no lugar errado na hora errada, Mega Irmãozinho Agora usando cobras contra cobras Gostaria muito de ficar Mas preciso ir embora Vou transformar esse intrometido em ferro velho Não! Eu tenho algo melhor em mente para nosso candidato Esbarguem-no! É aqui que os robôs que eu não preciso mais São reciclados em ferro velho Como você, Mega Man! Desista, Willie! Você não vai por as mãos no Cerebote! Ah! Vou sim! Vou sim! Vou sim! Adeusinho, Mega Babaca Estes controles poderiam ser mais intuitivos Se pudéssemos parar um pouco, eu poderia ajustar-o Continue voando! Estamos quase chegando Bem, talvez os controles sejam adequados Só quero que continue no ar Ah! Espero que o Mega esteja bem Captamos o rastro deles Não os perca! Devemos alcançá-los em alguns minutos Se eu puder soltar os braços Tire o certeiro ao console lateral Nem mesmo um profissional seria capaz de atirar assim Lá estão eles Vou destruir a garota e o cachorro É necessário um tiro preciso Não podemos verificar o Cerebote Ah! É o Dr. Willie e seus botes! Pise fundo no Turbo Rush! Peguem o Cerebote! Usem a rede eletropagnética! Oh-oh! Inimigo chegando por trás Nós o pegamos! Ou quase! Eu vou sacudir e vocês pecam! Temos que salvar o Cerebote! O que é isso? Ah-ovoo! 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 Excelente! Um aspirador de pó industrial Vamos! Ele fugiu, não é? Mas não por muito tempo. Você tem armas dessa coisa, Cerebote. Use-as. Veja. Um explosivo impulsionado a combustível sólido. Um sinalizador. Ah, não. Ele ativou o sinalizador. E agora o torpezo está atrás dele. Vá embora. Vá encontrar outro algo. O que ele está fazendo? 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 Ele está bem onde nós o queremos. O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Acabem com eles agora! Acho que não estava pronto para ser reciclado, Willy. Para trás! Reagrupar! Fugir! Parece que eles ficaram em pedaços. Agora vamos rápido até o centro de pesquisas. Califórnia, aqui vamos nós! É isso aí! Beleza! Não sabemos como agradecê-lo por terem trazido o Cerebot em segurança até aqui. É apenas o nosso trabalho, senhor. E encontrei três novos amigos no caminho. Só gostaria que houvesse algo que eu pudesse fazer para aumentar a eficiência deles. Há uma coisa, sim. Ah, da próxima vez que precisar de uma carona, ligue para um táxi. Estou aí, gente. Respeço para um novo Mega Man após esses mensagens. Estou aí, gente. Fui, gente. Estou aí, gente. Estou aqui para outros vídeos. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Legenda por Sônia Ruberti